Bom dia, ao som da salsa colombiana. Nós estamos começando o Balanço Geral e o Brasil. Eita, vamos lá. 29 para 6, para 7. 29 para 7, me dá aqui. Como é que vai estar o tempo hoje? O tempo está começando com a possibilidade da chegada de uma frente fria para hoje à tarde. Vamos ver, o dia está nublado, procurando o Nemo, está a Niquimba. A máxima pode chegar a 29 graus e o Niquimba foi um cara que acertou o placar, hein? 2 a 1. O Serginho acertou, 2 a 1. Bom dia, equipe! Bom dia! Vamos ver os destaques, então, hoje do nosso jornal aqui, Balanço Geral, amanhã. Quatro colombianos foram presos suspeitos de roubarem celulares em um show de rock no Circo Vador. Ei, ladrãozinho! Eles estavam dançando assadas, aproveitaram, roubaram, olha aí, ó. Quatro jaguaradas, um casal, hein? Dois casais, hein? Olha só, mais de meia tonelada de maconha foi apreendido no Morro do Chapadão, em Costa Barros. Foi durante a operação do BOP, 28 para 7. E também, já está preso o suspeito de matar um empresário no interior do estado. A ordem para o assassinato saiu de dentro da cadeia. Tudo isso, a partir de agora, no Balanço Geral, tem muito mais pra você, hein? Balanço Geral, amanhã. Daqui a pouco eu danço a salsa também, vou dançar a salsa aqui, claro, em homenagem aos colombianos. E também vamos falar de Neymar, né? Todo mundo está falando, então nós vamos falar também. Por que nós não vamos falar, todo mundo está falando, né? 28 para 7. Combate aos chamados pegas nas rodovias federais que cortam o Rio. Felipe Figueira, hoje é o nosso querido da Laje. E aí, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Forcolei? Bom dia, olha só, em alguns trechos da BR-040... Calma, calma, calma. Eu te dei bom dia, calma, filho. Bom dia. Sabe que eu estava descendo a serra agora, eu estava descendo de Petrópolis, eu vi uma operação grandiosa da Polícia Federal. Como é que foi isso aí? Pois é, em alguns trechos da BR-040, por onde você passou, Porcolei, alguns motociclistas chegavam a ultrapassar os 200 km por hora. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes para você. Exatamente, eu vi essa operação, a grande operação da Polícia Rodoviária Federal. Tem mudanças nos trechos por onde passam os ônibus da Transcarioca. A Fernanda Sanches está comigo, deixa eu dar bom dia para ela. Bom dia, Fernandinha. Bom dia, Forcolei. Olha, essas mudanças serão nas novas construções dos imóveis, nesses bairros por onde passa a Transcarioca. Serão novos critérios para essas construções. Daqui a pouco eu volto explicando tudo sobre essa história, Forcolei. Exatamente, é o giro dos nossos repórteres aqui para trazer bastante informação para você. Faltando 27 para 7. Atenção, 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 primeiro atenção. Professores da rede municipal fazem hoje uma paralisação de 24 horas. A categoria pede o plano de carreira unificado. 30 horas para os funcionários administrativos. Eleição direta para os diretores. Reconhecimento do carro de cozinheira. E 15% de reajuste. Mais detalhes ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã. Muita informação, hein? Está vendo só o nosso giro de repórter, informação para tudo quanto é lado aí. 26 para 7. Agora me dá o trânsito. O povo quer saber como é que está saindo. E a linha vermelha, altura da Washington Luiz, com retenção. A velocidade média aí é de 20 a 30 km por hora. Tem que ter paciência. A ponte, me dá a ponte. Imagens da ponte, 26 para 7. A ponte também já apresenta a retenção. A travessia de 16 minutos. Velocidade média, 70 km por hora. A Avenida Brasil, altura de Manguinhos. Também com retenção. Velocidade média, 40 km por hora. E tem muita informação para você. Fique com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Fim de semana, futebol, tudo o que aconteceu. Olha só, chegou a sua vez. A sua vez de ganhar 10 mil reais. Nós já demos 10 mil reais sábado, quarta-feira. Então você só tem que fazer o seguinte. Para você ter chance de concorrer. 995779191. Responda o nosso jogo de perguntas e respostas. E aí você está concorrendo. Independente se você acertar ou ganhar. Concorrendo, eu disse. 995779191. Quarta-feira tem 10 pau para você. Foi enterrado no fim de semana o corpo do avô do lateral esquerdo da seleção brasileira, Marcelo. A repórter Isabela Veiga acompanhou. 25 para 7. Veja. O corpo de Pedro Vieira da Silva Filho foi velado no cemitério São João Batista em Botafogo. Muito abalados, os parentes preferiram não gravar entrevista. O avô de Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira e jogador do Real Madrid, tinha 76 anos. Seu Pedro morreu neste fim de semana, vítima de um câncer no pulmão. Ele estava internado em um hospital particular em Copacabana desde o início de junho. Seu Pedro era o maior incentivador do neto. Foi ele quem criou o Marcelo. O avô Coruja assistia todos os jogos, desde que Marcelo era uma criancinha. Mas não chegou a ver o craque vestir a camisa da seleção brasileira nesta Copa. Marcelo não pôde vir ao enterro. Permaneceu concentrado na Granja Comari, em Teresópolis. Foi a opção que ele fez, a forma que ele pôde lidar melhor com a situação. Nossos pêsames da família aí, né? Uma perda. Ainda mais um avô participativo como era, incentivava o garoto desde pequeno. Ele deve estar sentindo muito, mas com certeza lá, os garotos estão numa união, tem uma amizade muito grande. Talvez fosse melhor para ele. Ao invés de ir num enterro, num velório, e ver o avô deitado no caixão, ele ficar com a última imagem que ele teve, né? E ficar entre os amigos ali que deram força para ele. Porque vai para aí, pega aquela energia negativa, aquela energia muito pesada. Cambistas foram presos nas imediações do estádio Maracanã. 23 para 7, Fernanda Sanches, eles vendem ingressos, né? Isso mesmo, Forcolém. Na verdade, foram detidos cambistas e também torcedores que estavam tentando comprar esses ingressos. Ao todo, 40 pessoas foram levadas para a delegacia. Os agentes da polícia vieram para cá e se fizeram passar por torcedores buscando ingressos e por isso conseguiram fazer esse flagrante. Os cambistas foram presos em flagrante e os torcedores apenas detidos. Esses ingressos foram levados para a delegacia e a FIFA confirmou a autenticidade desses ingressos, que eram para a partida entre França e Alemanha. Esses bilhetes estavam sendo vendidos por 2.200 reais. Todos os ingressos eram verdadeiros. Agora, a FIFA disse que vai rastrear esses bilhetes para descobrir a origem desse esquema, Forcolém. Não adianta que esses cambistas não estão aprendendo. A Polícia Civil, eu quero parabenizar aqui a Polícia Civil do Rio de Janeiro, está fazendo um grande trabalho, né? Aqui está descobrindo aí um monte de coisa, está fazendo um inquérito aí junto com a promotoria pública, né? A respeito de venda, não só os cambistas pequenos nas imediações aí, mas os grandões também, né? Os caras que têm poder, que tinham poder de coisa, está todo mundo caindo. Então, aprendam a lição, não adianta vocês tentarem fazer de novo. A Polícia Militar, a Polícia Civil e todos estão trabalhando em conjunto, estão de olho. Colombianos foram presos, e daqui a pouco tem uma reportagem completa, me avisa a Lise aqui, tem uma reportagem completa a respeito disso aqui, tá? 22 para 7. Colombianos foram presos, suspeitos de roubar celulares no centro do Rio. O crime aconteceu durante a noite, em um show de rock na Lapa. Suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. Pelo menos 7 pessoas tiveram os aparelhos roubados. A Embaixada da Colômbia foi informada e agora eles correm o risco de serem deportados. Você vai ver a reportagem completa daqui a pouco, no RJ, no A, tá certo? Você vai ter toda essa informação pra você. Mas tava aqui, ó. Aqui no RJ, no A, lá. É, trocaram a informação. Então é conosco aqui, no balanço mesmo que nós vamos ter, então Lise. Então tá beleza. 21 para 7. A polícia prendeu o suspeito de assassinar o empresário em campos. A ordem teria partido de dentro de um presídio. Veja aqui. Na casa de Kevlin Souza da Silva, o Kevinho, a polícia prendeu uma pistola .40, 50 munições do mesmo calibre e celulares. Ele é apontado como assassino do empresário Marcos Alves Barreto Jr., de 24 anos. Na delegacia, Kevinho disse que só vai falar em juízo. Ele já tem passagem por porte ilegal de arma. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Maconha, cocaína e material para embalar drogas foram encontrados em uma gaveta, na casa de Ana Paula Viana, do Espírito Santo. Segundo a polícia, Ana Paula teria buscado o Kevinho em casa, no distrito de Saturnino Braga, em Campos. Ele passou o dia inteiro em São João da Barra, monitorando a rotina da vítima. Por volta das 11 horas da noite, o empresário foi assassinado enquanto passava por esta rua, com seis tiros. No local, a gente ainda encontra estilhaços do vidro do carro dele. As investigações apontaram que a ordem do homicídio saiu de dentro do presídio de Carlos Tinoco, e que um traficante teria determinado a morte da vítima, porque o Marcos Júnior, que é a vítima, se envolveu com a ex-companheira dele. O mandante encontra-se aqui na casa de custódia, o executor foi preso em Saturnino Braga, e a Ana Paula, que foi presa por tráfico de drogas, mas também confessou a participação. A polícia também foi ao presídio de Campos, onde Fabiano Rocha Florencio, mais conhecido como Gato Guerreiro, cumpri pena por roubo e tráfico de drogas. De acordo com a delegada responsável pelo caso, os envolvidos vão responder agora por homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão. A arma apreendida vai passar por análise balística, e a polícia civil também vai pedir a quebra do sigilo telefônico dos detidos. Giremos a quebra do sigilo de dados, e a gente vai ver se no dia do crime foram feitas ligações entre as pessoas envolvidas, o que é mais uma prova para corroborar a investigação. Aquela velha história do nosso presídio, o cara está preso e manda matar. O cara está preso e manda fazer. Aí o Gato Guerreiro... Gato Guerreiro! Você está arrebentado, meu irmão. Mas ele, para ele, sabe, ele está nem aí, né? Ele continua mandando lá do presídio, manda no tráfico, manda matar, faz o que quer. O corpo de um homem foi resgatado na Pedra da Gávea, na zona sul do Rio, nesse fim de semana. A vítima foi identificada apenas como Carlos e teria 27 anos. Agentes da delegacia da Barra da Tijuca investigam o caso. As primeiras informações indicam que o homem teria sido empurrado. Dois adolescentes de 12 anos são investigados pelo crime. Dois adolescentes de 12 anos, hein? Um dos condenados por ter agredido uma empregada doméstica sete anos atrás está novamente na cadeia. Júlio Ferreira foi detido com um quilo de rachixe. Olha aí a droga, ó. Escondida dentro de um livro que veio pelos correios de Foz do Iguaçu, no Paraná. Júlio já tinha sido condenado a mais de cinco anos de prisão por ter agredido Cirlei Dias de Carvalho Pinto, na Barra da Tijuca. Na época, ele e outros três condenados disseram que confundiram a doméstica com uma prostituta. Novas informações você confere depois do intervalo. Me dá só dois minutinhos que eu trago aqui todas as informações. E tem muito mais, hein? Vamos falar de esporte, manter jogo do Brasil. Tem muita informação aqui ainda, tem mais de meia hora de jornal. Fica comigo, tá? Só me dá dois minutos. Vitória, Gregório sai do hospital, mas não vai ser nada fácil encarar a realidade. Ah, minha filha, eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Eu tô mais feliz ainda de comunicar a vocês que como dão de cinquenta por cento do Aras Perreira, eu tomei a decisão de escalar a Diana e o Felito pro VV Brasil. Nesta segunda, logo após o Jornal da Record, Vitória. E nesta terça, dez e meia da noite, está de volta uma superprodução da TV brasileira, José do Egito. Não vai ter substituição, mais uma remessa de produtos do Norte de Copa. A venda na promoção de quartas de final, Ricardo Emetro. Guarda-roupas, terras, portas ou cozinha completa com balcão. Com trezentos e noventa e nove em 10 em Juro. Na promoção, por oitocentos e noventa e nove, você compra. Galaxy Grand Nelduos, dois chips, câmera, cinco mega e TV, só oitocentos e noventa e nove. Galaxy Core Plus, dois chips e TV, seiscentos e vinte e nove em 10 em Juros. É oportunidade única. Não comprou ou perder. Fica no Eletro! Um minuto já passou. Só me dá mais um minutinho que eu volto com a prisão dos colombianos do Circo Vador na Lapa. É um minutinho, hein? Coloque mais charme no seu olhar com a promoção óculos do dia. Junte sete selos e com apenas mais vinte e nove e noventa, você leva pra casa um óculos de sol modelo Calisto original. São oito variações de cores pra você escolher, cada uma mais linda que a outra. Não fique só de olho, corra até a banca mais próxima, compre o jornal O Dia e participe. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Um crime que comoveu o Brasil e provocou um debate nacional envolvendo os direitos das crianças. A decisão da morte do filho foi dele. O caso Bernardo, um menino de onze anos que foi morto e enterrado no Matagal. O padrasto, o pai e outras duas pessoas são os principais suspeitos do crime. Nossa equipe produziu um material inédito sobre esse assassinato. Você não pode perder. Nesta segunda, logo após a novela Vitória. Repórter Record. Investigação. Estamos de volta, faltando quinze minutos para as sete. Vamos com o giro dos repórteres. Tem mudança no trecho por onde passam os ônibus da Transcarioca. Fernanda Sanches. Isso mesmo, Forcolém. Olha, os prédios construídos ali no trecho onde vai passar a Transcarioca vão ter novas obrigatoriedades para essas construções. Aí daqui a pouco eu volto contando todas essas mudanças que valem para vinte e sete bairros por onde passa a Transcarioca. Cortando zona norte e zona oeste. Daqui a pouco, Forcolém. Valeu, Fernandinha. Quinze, quatorze minutos faltando para as sete. Combate aos chamados pegas nas rodovias federais. Forcolém, em alguns trechos da BR-040, motociclistas chegavam a ultrapassar os duzentos quilômetros por hora. Daqui a pouquinho, mais informações para você. Exatamente. E vamos ver como é que está o trânsito agora. Quatorze para sete, na Rádio A Oeste, altura do Maracanã. Tem retenção. Quando você chega ali na Rádio A Oeste, a velocidade média é quarenta quilômetros por hora. Vamos para a fonte. Dezesseis quilômetros. Desculpe, dezesseis minutos o tempo de travessia. Velocidade média na grande reta, setenta quilômetros por hora. A linha amarela na altura de Del Castilho. Um pouco de retenção. Velocidade média a sessenta quilômetros por hora. É isso aí. O sol amanhece e pode chegar hoje, a temperatura pode chegar hoje a trinta graus. Bandidos invadiram uma farmácia em Realengo. Levaram todo o dinheiro do caixa. Mas as câmaras de segurança registraram tudo. Isabelle Salemi, traz aqui, treze para sete. O primeiro criminoso disfarça. Ele circula pelas gôndolas, pegando produtos e vai para a fila. Quando chega a vez dele, o criminoso paga pela mercadoria. Só em seguida, pega a arma para anunciar o assalto. Veja por esse outro ângulo. Ele rende a funcionária e fica em pânico. Enquanto a caixa passa o dinheiro, o segundo homem impede a saída dos clientes. Depois do assalto, a dupla foge. As imagens foram captadas pelas nove câmeras de segurança do circuito interno dessa farmácia em Realengo, na zona oeste do Rio. Toda a ação durou menos de cinco minutos, o suficiente para assustar funcionários e clientes. Quando eles vêm, eles vêm para matar ou morrer. Eles vêm para levar tudo. Os bandidos levaram 600 reais em dinheiro, além de mercadorias. Mas o prejuízo aqui já é bem maior. A farmácia foi roubada quatro vezes nos últimos 30 dias. Muitos funcionários têm medo de continuar trabalhando na loja. Eu já pensei até em pedir demissão, porque, pô, tu fica com medo. Tu não pode vir trabalhar com relógio, com celular, com nada que tu perde. Aí é complicado. Não é só a farmácia que vem sofrendo com os constantes assaltos, não. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio revelam que 92 estabelecimentos comerciais foram roubados entre janeiro e maio desse ano, só que nessa área de Realengo. A gente não precisa nem procurar muito, não. Na mesma calçada da drogaria, encontramos esse pet shop, que já foi assaltado três vezes. A rua também. Roubam muito na rua. Carro. Tem um mês e pouco que eles roubaram o meu carro. Aqui na frente? Aqui, aqui, nessa virada aqui, ó. Praticamente na frente da loja. E fora o morador, todo mundo aqui é roubado. A verdade é essa. Assalto aqui é demais. Esse morador tem medo de se identificar, mas conta que os assaltos a pedestres também são frequentes na área. Pessoas de moto, segura, o cidadão, né, e assalta. Para um assalto, a pessoa não pode fazer nada, não tem como fazer. E aqui atrás, nessa rua, da farmácia, tem um quartel do exército, mas é a mesma coisa que nada. Cada um faz o que pode para evitar os assaltos. Isso aqui, normalmente, se eu saio a pé ou com a camisa fechada, chama atenção. A gente é com joias, né, coisa que chama atenção. Eu já evito de sair de noite, saio de dia já com medo. Eu vou levando, né. Polícia Militar informou que o comando do batalhão de Bangu vai encaminhar as denúncias dos moradores ao setor de inteligência. Pediu que as vítimas procurem a delegacia para registrar a ocorrência. Olha, tá aí, ó, a farmácia, quatro assaltos já sofreu. Tá registrando a ocorrência. O problema é que o batalhão de Bangu já não dá conta de Bangu. Vai dar conta de Realengo? E a inteligência vai fazer o quê? Agora, aí, eles estão com a imagem aí, isso aí, agora é trabalho da Polícia Civil. O que tem que fazer é policiamento ostensivo e preventivo. O que que é isso? Traduz aí pra mim, Focolinho, o que que você tá falando? Aquela viatura passando no comércio. Eu já disse aqui várias vezes, eu falo isso há anos aqui no Rio de Janeiro. Faz as patamos comerciais. Patamos comercial é aquela que não atende o 190. Ela faz todo o comércio com três homens treinados, fortemente armados pela PM. E aí, ela atende a ocorrência de 190. É a última viatura a atender a ocorrência, porque ela não pode se deslocar da área comercial. E ela vai dar toda essa segurança, tanto para o comércio, quanto para quem frequenta o comércio. Não é policiamento particular para determinado comerciante. Não, é para todo o comércio. Ela fica circulando. Ali pega um sargento, ele tem um celular comunitário, dá o celular de preferência, se for aqueles de rádio, né? Dá o rádio para todos os comerciantes. Viu alguma coisa suspeita, liga direto pra viatura. Isso é policiamento comunitário. Certo? Mas eu não vejo as coisas acontecendo aqui, dessa maneira, nove pra sete. E eu vou dizer mais. Eu vou levantar aquela minha tese, que eu continuo batendo na tecla. A PM não dá mais conta do policiamento comunitário ostensivo, preventivo. Então, tem que armar a guarda municipal. Ah, meu Deus, ele está falando uma loucura. Imagina dar arma para aqueles loucos. Eu não sei de onde vocês tiraram. Que eles são seres humanos iguais aos PMs que estão fardados. Só que eles não fizeram ainda o treinamento específico para arma. A partir do momento que fizerem o treinamento específico para arma, de seis meses, um curso técnico e tudo mais, estão tão preparados quanto os PMs estão. Vamos parar com essa hipocrisia. Eu volto a dizer, no sul do Brasil isso dá certo? Vai dar certo aqui também. Agora, num PM não erra? Não tem PM que faz bobagem? Vai ter guarda que faz bobagem, vai ter policial civil que faz bobagem, jornalista que faz bobagem. Todo mundo faz. Para isso existem as corregedorias, para isso existem as leis. Certo? Oito para sete. E atenção, hein? Professores da rede municipal fazem uma paralisação de 24 horas hoje. Nosso Motolink está na frente a uma escola pública municipal em São Cristóvão, zona norte do Rio. A categoria pede o plano de carreira unificado, 30 horas para os funcionários administrativos. Eleição direta para os diretores, reconhecimento do cargo de cozinheira e 15% de reajuste. As aulas tinham sido retomadas na segunda passada, depois da greve que durou 47 dias. Você vê aí a escola municipal em São Cristóvão está completamente parada. Eu vejo alguma movimentação lá dentro do pátio, mas vai começar isso de novo, quer dizer, tem que sentar e negociar, né? Sete para sete. O projeto de lei pretende mudar o visual dos bairros cortados pelo corredor de ônibus da Transcarioca. Agora sim, a Fernanda Sanches me diz o que. Que proposta é essa, Fernanda? Olha, Forcolenha, essa proposta, ela prevê que os prédios não possam mais cercar ali as calçadas por grades. Além disso, eles vão ter que ter 80% de transparência nos muros. Isso vale para os prédios residenciais. Os prédios comerciais vão ter que ter bicicletários e banheiros públicos. Essas são algumas propostas desse projeto de lei. Claro que se trata ainda de um projeto, ainda precisa ser aprovado pela Câmara. Os prédios que já existem não vão passar por essas mudanças, isso não vai mudar nada, mas vale para as novas construções. Isso nos bairros que a Transcarioca passa. São 27 bairros, contando Zona Norte e Zona Oeste. Isso vale para apenas mudar o visual ali por onde vai passar o corredor da Transcarioca. O objetivo da Prefeitura é deixar a vista mais bonita, Forcolenha. Ok, obrigado, Fernando. Olha, está rolando uma coisa na internet aí, faltando seis minutos para sete. Está rolando uma coisa na internet, nos gatos recolhidos pela Prefeitura. Eu não sei direito aonde, até depois eu vou pegar ali o endereço e vou dar uma lida ali. A Polícia Federal prendeu o chefe de cozinha com um quilo de rachixe. O rapaz teve a participação num crime que chocou o Brasil inteiro. Em 2007, ele e outros três acusados agrediram uma empregada doméstica na Barra da Tijuca. Marcela Lima, seis para sete, me conta. O homem foi preso em flagrante ao retirar a encomenda nos Correios. Cerca de um quilo de rachixe estava escondido em um livro sobre concursos públicos e foi remetido de Foz do Iguaçu, no Paraná. Dentro do exemplar, também foi encontrado um bilhete que dizia para ele cuidar bem do livro e estudar direito. Júlio Junqueira Ferreira já havia se envolvido em um crime que causou comoção nacional. Em 2007, ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão por ter agredido uma empregada doméstica com outros três amigos na Barra da Tijuca. Na época, os acusados disseram que haviam confundido a empregada doméstica com uma prostituta. Desta vez, o chefe de cozinha foi autuado em flagrante por tráfico de drogas interestadual e encaminhado ao presídio Ari Franco. Faltando cinco minutos para as sete, você é um mimadinho, safadinho, que guarda um rachixe e chora. E atacar a empregada doméstica lá, encomendando droga, você é um safado, né? Você é um pilantra. Mesmo que fosse prostituta, o que eles têm a ver com isso, né? Se o Estado não dá conta, a prostituta está fazendo alguma coisa, a prostituta está lá porque tem cliente. Certo? Faltando cinco para as sete. Quero mandar um abraço para o André Leiras, delegado, amigo aí, grande, combatente do crime, está já cedo com a gente também aqui. Obrigado, André. Faltando quatro para as sete, a ficha criminal desse chefe de cozinha, não para por aí, viu? Além de tráfico e agressão, ele tem passagem por quais os crimes aí, ô Felipe? Pois é, Forcolém, a ficha criminal desse chefe de cozinha já está ficando extensa, né? Além dessa condenação aí por agressão a uma empregada doméstica em 2007, agora preso por tráfico de drogas, antes ele também já tinha uma passagem pela polícia por roubo, Forcolém. Desta vez ele foi preso em flagrante, os policiais federais receberam a informação anônima de que uma droga, um quilo de rachixe, havia sido enviado pelo correio dentro de um livro aqui para o Rio de Janeiro, endereçado a um condomínio na Barra da Tijuca. E no momento em que o chefe de cozinha foi retirar a mercadoria, a encomenda, numa agência do correio, acabou sendo preso em flagrante, Forcolém. É isso aí, quatro para sete. A Kátia diz para mim aqui, me chamo Kátia, essa matéria sobre assalto de realengo, é exatamente isso, ando com pavor de andar nas ruas. E esse vagabundinho aí, ó, foi tirado da rua pelo menos, né? Mas já tem uma ficha extensa, como disse o Felipe Figueira, agressão, tudo mais. Agora espero que fique um tempinho, né? Faltando três minutos para sete. Quem está mais ligado aqui, Sicalil. Aqui, beleza? Bom dia, beijos para você e para o... Olha, meu colega que senta aqui, agora ele cumprindo a lei eleitoral, ele não pode participar, certo? Ele está cumprindo a lei eleitoral. É só isso que eu posso dizer, tá? Para vocês entenderem, ele vai ficar também 90 dias, assim como o nosso outro colega. A gente não pode mais falar pela lei agora, não podemos mais falar nada. Só para dar uma satisfação, 90 dias ele não estará aqui. Assaltantes fizeram arrastão na Avenida Pastor Martim Luterkin, em Auma. Eles estavam em duas motos, deixaram os motoristas em pânico. Sérgio Frias conta aqui, faltando dois para sete. A informação é que assaltantes de moto, quatro homens em duas motos, fizeram um arrastão por aqui. A gente já vê esse carro que está abandonado aqui. O meu está parado no meio da pista. Tem outro mais à frente lá, que está na calçada. Tem um casal aqui, deixa eu perguntar. Vocês foram vítimas dessa ração? Como é que foi? Ah, eles fecharam a pista, duas motos com quatro elementos. Fecharam a pista, o meu carro estava na frente, me tomaram a chave e ficaram rodando aqui, tomando pertença dos outros motoristas. O carro foi levado? Não, meu carro está aqui, levaram a chave e os documentos, né? O outro menino também, levaram a chave e os documentos. Ou seja, eles param, travam o trânsito e depois vão roubando todo mundo. Vêm roubando todo mundo e deixam o carro, talvez, prendendo o trânsito. Está nervosa ainda, estou vendo que o senhor está bem assustado ainda. Estava indo para o médico, né? Estava indo para o médico. Polícia Militar chegando ao local agora, só que os assaltantes de moto conseguiram escapar, saíram rapidamente. Esse carro aqui, ó, o motorista saiu do jeito que deu e largou o carro. Imagina o susto, né? Jogou o carro aqui em cima, vidro aberto. Tem só um agasalho ali, mais nada. Meu amigo, e aí? É tranquilo, meu amigo, deixa quieto que esse bagulho... Não quer falar nada? Não quer nem falar nada. Está tão nervoso. Pegou, foi buscar a chave reserva do carro e foi embora. É o desespero das pessoas, né? É o desespero, saindo de casa e já acontece isso cedo. Policiais estão verificando aqui em torno agora. Mas é difícil, né? É difícil localizar porque de moto eles conseguem fugir muito rapidamente. Sete em ponto, notícia da madrugada. Um grupo de colombianos foi preso, suspeito de roubar celulares durante um show de rock na Lapa, no centro do Rio. O grupo foi reconhecido pelas vítimas da delegacia. A reportagem é do Denis Queiroz. Sete em ponto, veja. A ação dos colombianos aconteceu durante um show que reuniu dezenas de bandas de rock neste espaço cultural na Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro. Os estrangeiros teriam aproveitado que o local estava lotado para roubar aparelhos celulares. Jean estava distraído quando levaram o telefone do bolso. Não empurra, empurra. Eu separando as pessoas que estão jogadas em cima de mim, não dei por falta do meu telefone. E após o final da música, eu fui para a área externa para fumar. Eu fui botar a mão no bolso, não dei falta do meu telefone. Quatro colombianos foram presos por agentes da Operação Lapa Presente. Jonathan Rolando, Edgar Leonardo Garzón, Diana Cecília Pérez e Diana Paola pagaram a entrada do show e teriam tentado se passar por roqueiros. Eles negaram o crime, mas foram reconhecidos pela maioria das vítimas. Sete pessoas pelo menos tiveram os telefones roubados durante o evento. Quando os seguranças se aproximavam, uma das colombianas jogou o celular de uma das vítimas embaixo do palco onde as bandas se apresentavam. E foi quando ela chegou, pegou o telefone e jogou na direção do palco. No que ela jogou o telefone, eles viram, pegaram o telefone e levaram para junto de um outro grupo que tinha. Todos os colombianos vão responder por furto e associação criminosa. A pena pode ultrapassar os sete anos de prisão. Mas como são estrangeiros, a Embaixada da Colômbia no Brasil foi informada sobre o caso. Agora, eles podem ser deportados do país. Por causa da confusão provocada pelos colombianos, parte do público resolveu deixar o show de rock antes do previsto. Não basta a quantidade de assalto que a gente tem aqui, já com o povo que a gente tem aqui. A gente tem que aturar ainda o pessoal vindo de outro país para fazer a mesma coisa. É exatamente isso. O roubo, quando a gente ouve o roubo, a gente associa roubo e assalto mediante a grave ameaça. Ou com arma, ou a grave ameaça mesmo, com arma branca e tudo mais. Neste caso aí, eles cometiam um furto, mais ou menos eles cometiam um furto. Então, qual é o maior crime que eles vão pegar aí? Qual é a melhor coisa que vai acontecer contra eles? Que é a associação criminosa. Mais de três pessoas já configura a associação criminosa e bando. Porque pelo furto dá nada. O furto é uma coisa absolutamente no Brasil. E aí, por que informar a Embaixada da Colômbia? Mera formalidade. Só porque no caso, provavelmente, serão deportados. Já chegam... Amigo, gordinho, bota o gordinho ali. Nós já temos nossos criminosos aqui no Brasil. Não precisamos de mais criminosos para não roubar, entendeu? Nós estamos aqui lotados, lotados de criminosos. Então, vocês já que perderam para o Brasil, saem dançando a salsa e vão para o infierno. Certo, não enche o saco aqui. Também a gente não pode generalizar. Não podemos dizer... São, assim como tem nossos criminosos brasileiros, são de origem colombiano, mas são criminosos. Não podemos dizer que os colombianos, né? A mesma coisa que aquela história dos chilenos. Os caras detonaram tudo lá. Tem nada a ver com o povo chileno. Ou com o povo colombiano. Sete horas, três minutos. Então, eles serão deportados. Finalizando isso aí, serão deportados. Foram lá na lapinha. Vá, vá para o infierno, desgraciado, ladrón. Ladrona. Ladrona, ladra, desgraciada. Vá para o infierno. É, vai ligar o celular para tu, para sua mãe. Madre, sua madre. Olha só, tem maconheiro muito chateado. Hoje começa a semana... Tem maconheiro que começa a semana muito chateado, careca. Careca, presta atenção no jornal, careca. Tu tá olhando o quê, pô? Seguinte, por quê? Uma tonelada e meia de maconha, meu irmão, foi apreendido durante a operação do BOPE. Pô, Filipe, onde é que aconteceu isso, Filipe, pô? Tá sem maconha aí, cara. Pô, e aí? Pois é, uma grande baixa aí no trapo de drogas da comunidade do Chapadão, que fica em Costa Barro. Foi uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, a PM, o BOPE. Contou com 150 homens. E toda essa droga, essa maconha, estava escondida em um caminhão. Foram mais de 200 tabletes apreendidos, droga prensada. E além de maconha, também os policiais conseguiram apreender outras drogas, como cocaína. Também munição foi apreendida, carregadores. E além disso, um homem foi preso e um outro, aqui estava com um revólver calibre .38, porco, foi baleado. Chegou a ser socorrido no hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. A polícia também apreendeu seis balanças de precisão, porco, lém? Aí, por quê? Seguinte, onde é que eles vão incinerar essa droga aí? Eu quero ficar ali na vizinhança, entendeu? Só curtindo a fumar, tudo bem, não. Ô, colega, ô, BOPE. Qual é que eu aprendi um bote lá de meia? Eu tenho que saber, tenho que saber, tenho que saber, não, não. Unwilling in here. Sete horas, cinco minutos. Parabéns à Polícia Federal aí. Fez essa grande apreensão. E o BOPE, não. Ah, não, foi o BOPE, né? BOPE. Parabéns ao BOPE. Fez essa grande apreensão. Uma tonelada e meia. Porque eles não falam no Rio de Janeiro onde é que eles queimam essa droga. Tem que queimar, né? Vão incinerar a droga. Eles ficam com um pacote só pra... Eles fazem toda a filmagem e fotografam. E ficam só com um pacote pra servir pro inquérito, entendeu? E o resto tudo eles vão incinerar, malandro. E aí, rapá? Ó, que vai dar uma inflacionada na droga aí, entendeu? Que vai ter que pagar mais pela maconha, mais o cocô de vaca que eles colocam ali, vai dar uma rendida. Vai ter mais. Vão ter que botar mais cocô de vaca nas drogas pra render, né? Sete horas, seis minutos. Falando em polícia, a polícia prendeu o suspeito de assassinar um homem depois de uma discussão numa casa noturna na Baixada Fluminense. Se essa cor é o motivo da briga, mulher, então. Carolina Novaes, traz aqui, sete e seis. A disputa por uma mulher gerou um princípio de confusão entre dois homens na pista de dança desta casa de shows em Nova Iguaçu. O tumulto foi desarticulado pela equipe de apoio do local. Nesta imagem do circuito interno do estabelecimento, Lohan aparece de camisa branca conversando com o chefe da segurança logo depois da discussão. Em seguida, chega Herbert de Boné com um grupo de amigos e cumprimenta o agente. O conflito entre os dois parecia ter terminado. Em outro trecho da gravação, é possível ver todos deixando a casa noturna. Segundo as investigações, aqui do lado de fora, Lohan entrou num táxi a caminho de casa. Alguns metros à frente, a vítima foi interceptada por dois veículos. Herbert desembarcou de um dos carros e efetuou os disparos. Lohan Paiva dos Santos não resistiu. O crime aconteceu no dia 29 de março. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense chegou ao autor. Tivemos a sorte de, no primeiro local procurado, encontrar o Herbert, que seria na casa da avó dele, em Nilópolis. Ele não reagiu, um policial conseguiu avistá-lo dentro da residência, o chamou, ele se apresentou e nós dissemos que estávamos com o mandado de prisão temporária. Herbert da Conceição Heleno foi indiciado por homicídio qualificado. A polícia ainda quer saber de quem é a pistola usada no crime, já que o autor não tem porte de arma. Se condenado, Herbert pode pegar até 30 anos de prisão. Esses amigos também vão ser chamados para prestar depoimento aqui na delegacia, para saber até que ponto teve participação nesse delito. Bom, você vê uma coisa, que futilidade, né, para matar. Eu quero só saber, gostaria de saber, o delegado aí, não... Primeiro, parabéns, parabéns ao trabalho do delegado. A única coisa que faltou, delegado, nessa matéria, de o senhor falar, não sei se o senhor chegou a falar, é que passagem que tem esse Herbert aí. Porque quer dar uma de bandidão, né, por causa de uma discussão. Meu irmão, hoje em dia eu não boto meus pés nesses negócios, nesses eventos aí, só se for para representar minha empresa, entendeu, em um evento. Ah, recorde assim, você tem que ir lá nos representar, eu vou lá, pela questão profissional. Eu não boto meus pés nesses lugares aí, onde o nego bebe, faz o caramba. Hoje em dia, cara, você vale nada, a vida vale nada, o cara esbarra em você, o cara, antigamente, né, dava até as brigas e tal, mas o cara perseguir o táxi da vítima, interceptar, tirar o cara de dentro do táxi e matar, porque lá, por causa de mulher, não sei o quê, e o caramba, rapaz, que é isso, gordinho, né? Agora eu só queria saber quem é esse gordinho da vida, porque quis dar uma de bandidão. Olha lá, sai abraçando e beijando todo mundo, esse gordão aí, ó. Segurando, né? E amigo de segurança também, né, ó, amigo de segurança também. Então é o seguinte, só quero saber quem é esse hébit da vida, ele tem alguma ligação com tráfico, alguma ligação com milícia, para sair assim, dono do Rio de Janeiro, vão interceptar o táxi, lá vão matar, e o rapaz morreu por causa de bobagem. Sete horas dez minutos. Agora a gente vai falar sobre o combate aos chamados pegas nas rodovias federais, que cortam o Rio, o estado do Rio. Olha, Felipe Figueira, essa imagem que a gente está vendo aí, ó, eu vi essa imagem na descida de Petrópolis, domingo de manhã. Tinha um grande aparato da Polícia Rodoviária Federal para abordar motos. Pois é, Forcoleiro, foi o fim da linha para pelo menos treze desses condutores aí que foram detidos por disputarem em via pública, corrida na direção de veículo automotor, com dano potencial. Dois deles ainda vão responder por outros crimes. Um porque estava pilotando uma moto com placa adulterada, e o outro porque estava trafegando sem carteira de habilitação. Forcoleiro, agora, ao todo, 35 motocicletas foram retidas por várias irregularidades, e a Polícia Rodoviária Federal também aplicou aí 75 autuações por infrações de trânsito. Forcoleiro, e durante essa operação, um dos motociclistas foi flagrado, trafegando a 197 quilômetros por hora. Meu Deus do céu! Se estão fazendo essa... É legal ver o grupo de motos. Tem tantos amigos que participam de grupos de motos aí numa boa, né? E saem a pilotar motos durante o fim de semana. O principal local que eles gostam de ir é a serra. Adoram ir pra serra, tudo. Mas tem que respeitar as leis, né? Você não pode dar uma de maluco aí, fazer as pistas, a pista de corrida. Eu vi o aparato da Polícia Rodoviária Federal, e eu dou parabéns para a Polícia Rodoviária Federal. Tem que reprimir, quando a coisa chega a esse ponto, tem que reprimir porque alguém pode morrer, tanto eles, né? Podem morrer, como eles podem provocar um grave acidente, matando outras pessoas, um carro capotar, qualquer coisa, né? A pessoa se assustar porque aquela moto passa voada. Eu, por exemplo, estava no Sinal agora aqui à noite, agora aqui na chegada aqui em Benfica, estava parado no Sinal, um caminhão veio e levou meu espelho, né, cara? É uma coisa maluca esses caras. Velho, eu vou te contar, você está parado, você está ali pensando... Estou pensando no jornal, pensando que, pô, o que nós vamos ter no jornal hoje? Daqui a pouco passou aquele trem ali e me levou o espelho. Então, assim, o trânsito é muito maluco. E tem gente que não sabe andar com pessoas, né? Não sabe dividir o espaço com pessoas. E se não sabe fazer isso, está aí a polícia para fazer o seu trabalho. A Polícia Rodoviária Federal fez um excelente trabalho, parabéns. Moradores da Zona Oeste descobriram animais abandonados em um pet shop. A loja estava fechada e os bichos foram encontrados cheios de fome. Cristina Cruz, traz aqui, 712. Abandono. As imagens foram gravadas em uma pet shop na freguesia em Jacarepaguá. Indignados com a situação, alguns vizinhos resolveram invadir o local e resgatar os animais que estavam abandonados há pelo menos 4 dias. O cenário encontrado foi assustador. A gente sabia que tinham animais presos lá dentro. Eu escutava os choros, os ganidos, era uma coisa enlouquecedora. Eu não tive outra medida a não ser entrar no local para salvaguardar a vida e integridade física desses animais. E pena que alguns deles eu não consegui salvar, eles se encontravam mortos no local. Sujeira, descaso. Me salvar, me tirar dessa maldade. Uma equilibridade do chique. Um detalhe que chama atenção nessa história é que olhando aqui de fora, olha, a gente percebe um local bonito e que inclusive chama atenção por conta das cores, bastante colorido, segurança reforçada. O que ninguém imagina é o que os animais sofriam lá dentro. Marcos Rodrigo é ex-funcionário da pet shop. Veio de Araruama para ajudar no resgate aos animais. Ele não esquece o que presenciou durante o tempo em que trabalhou aqui. Eu gosto de animal. Quando eu vim trabalhar aqui, eu falei, cheguei a conversar com a dona, que eu estava vindo, porque eu gostava de lidar com animais. Só que aí eu estava vendo que aquilo dali, eles não estavam cuidando, não estavam sendo feitos o trabalho direito com os animais, respeitando os animais. Então aquilo ali me entristeceu bastante. Dois cachorros, um coelho e nove hamsters foram resgatados. O poodle, que mostramos nas imagens, já está bem melhor. Para conseguir salvar este Rottweiler, Fábio gastou dois mil setecentos e quarenta e dois reais. Ela passou muito mal por conta de revirar o lixo que foi deixado. Ela passou, ela teve uma infecção intestinal. E se não fosse eu junto com um funcionário chamado Zamit, levarmos ao veterinário, e arcávamos com todas as despesas, hoje ela já estaria morta. Olha gente, todos esses bichinhos aqui, olha, foram resgatados quase sem vida. Agora, olha, que bonitinho, cada hamster dentro de uma gaiolinha. Agora eles têm comida, eles brincam. Aqui embaixo, olha, uma coelha que já até recebeu o nome. Essa é a Florencia. Esses bichos aqui estão sendo cuidados por dona Lísia, que também foi uma vizinha que ajudou no resgate a esses animais, não é isso dona Lísia? Isso. A gente recebeu orientação que tinha que pegar os bichinhos e levar as provas, tudo documentado para a delegacia. Foi isso que nós fizemos. A ocorrência de abandono e maus-tratos foi registrada na DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A polícia já ouviu moradores e agora tenta notificar, por meio de intimação, a proprietária, que ainda não foi encontrada. Espero que a justiça seja feita. Só isso. A minha parte eu já fiz, sabe? Vou continuar fazendo. Já se sente a dona, a mãe. São meus filhos ratos e minha filha coelha. Fazer o quê? Você tem que cuidar, gente. Você tem que ter respeito. 7 horas e 16 minutos. Parabéns a esse rapaz aí, que chegou a chorar pegando a cachorrinha. A gente vê, né? Que sentimento bonito que tem esse rapaz em relação aos animais, né? O respeito e o amor que ele tem aos animais. Essa senhora. O outro rapaz, o funcionário, né? Foi lá ajudar e parabéns também. Mas poderia ter denunciado antes, né? Se já sabia como que tinha maus tratos, que acontecia, já poderia ter feito essa denúncia. 7 e 16. Mas beleza. Estava lá também, está ajudando e tudo mais. E também aconteceu uma coisa contra os gatos aqui no Rio de Janeiro. O prefeito mandou, retirou os animais de onde eram tratados com a ajuda de voluntários que amam e defendem os animais. Que fazem o que os governantes deveriam fazer. Devolvo os animais para onde nunca deveriam ter saído. Na madrugada de... Na madrugada retrasada, né? Agentes municipais agiram para desmantelar a colônia comunitária de mais de 150 gatos que viviam ao redor da certa prefeitura na cidade de protetores voluntários. Uma gatinha morreu e dezenas outros bichos estão sendo levados para abrigos lotados onde não tem cuidadores. Inclusive, esses gatos eram tratados por pessoas voluntárias. As gatas eram castradas para não ter mais gatos. Então, o pessoal está revoltado e inclusive vai fazer uma manifestação. 7 horas e 17 minutos. Trânsito pra mim! Vamos ver como é que está o trânsito aí. É na Visconde de Niterói, a altura da Mangueira. Está fluindo legal. Está normal aí. Velocidade média 50 km por hora. Ponte! Ponte já está apertando demais, hein? 20 minutos é o tempo de travessia. E a grande reta, a velocidade média de 60 km por hora. Cuidado, mantém a distância, né? Para evitar acidentes. E a chegada tem uma retenção enorme para o gasômetro, para binário, descida da rodoviária. Está aí uma retenção bem grande. 7,18. Autoestrada Lagoa Barra, na estrada da Gávea. Também tem um pouco de retenção. Velocidade média 50 km por hora. E a Avenida Brasil, na altura da Penha. Retenção, também. Velocidade média 40 km por hora. 7,18. Daqui a pouco vamos falar do Neymar. O Neymar, quem acertou aqui o placar foi o Serginho e o Miquimba. 2 a 1. Acertaram o placar aqui. E o Neymar foi covardemente atacado. Então, se aquele uruguaio que mordeu o ombro do cara foi expulso e tudo mais, 7,19, ele não deixou o cara imobilizado do ombro aquela vez, né? Então, esse cara tirou um jogador, esse colombiano, tirou um jogador, principal jogador do Brasil, do jogo, da competição. Então, acho que a FIFA tem que olhar isso e punir um cara, né? O cara foi violento. Ou aquilo ali foi trombado, aquilo ali foi uma ajoelhada mesmo, né? É, hein? Bota a salsa aí. Igualmente os colombianos foram. Vão dançar a salsa lá na Colômbia! Vão dançar a salsa lá na Colômbia! 7 horas e 20 minutos. Consumidores e comerciantes ficaram apavorados com o crime dele no shopping. Sabe aonde foi? Em Niterói, neste fim de semana. As câmaras de segurança registraram o flagrante dos bandidos assaltando a joelheria no centro comercial. A reportagem completa você vai ver no RJ no ar. Daqui a pouco. Ai, cansei, gente. Puxa vida. Essa semana eu não pedalei. Olha só o cara já fica desbaforido, né? Chegou a sua vez de ganhar 10 mil reais, hein? E a sua também, a sua também, e a sua também. Sabe como? Ligando 995779191. Você vai responder nosso jogo de pergunta e resposta. Acertando ou errando, você está concorrendo. Você pode ganhar 10 mil reais quarta-feira que nós vamos sortear, tá bom? 995779191. 721. Maduplo usou um maçarico pra roubar um caixa eletrônico. Felipe Figueira. Quantos criminosos eram? Pois é, Forcolém. Dois bandidos foram presos em flagrante. Eles estavam dentro da agência bancária que fica em Cascadura, na zona norte aqui do Rio, e usavam o maçarico. Já estavam prontos para retirar a gaveta onde o dinheiro fica armazenado no caixa eletrônico. Mas foram levados com maçarico e tudo direto pra delegacia de Madureira, Forcolém. É, Felipe, me disseram que você é bom em salsa merengue. Isso é verdade? Olha, eu acho que essa fonte sua não é fidedigna não, Forcolém. Com certeza não é, porque é o Mauro Wagner, ele é um fofoqueiro, safado. Ele ouviu falar que o Felipe sabe dançar, porque ele larga aqui o... Ele larga a sementinha do mal, aí eu vou lá e tenho que... Mas só pra conferir, porque também de repente vai que você é um salseiro molabo. Molabo, hein? Rapaz, dançar não é... Apesar de... Quer dizer, eu tô dançando em pensamento. Tô dançando aqui em pensamento. Você não tá vendo, mas eu tô dançando. Ah, com certeza. Você acha que a entrada do Colombeno foi bem maldosa, com pretexto mesmo de arrebentar o Neymar? Olha, eu não acredito que ele tenha pensado em fraturar ali uma vértebra, né, do Neymar. Mas com certeza ele entrou ali pra fazer uma jogada dura, né, pra parar a jogada, fazer uma falta dura no Neymar. Mas sem a intenção de deixá-lo fora da Copa do Mundo. Isso aí eu não acredito, né? Mas se você for lembrar, puxar um pouquinho antes no jogo, ele deu uma entrada violentíssima também no Hulk. Só que o Hulk tem uma estrutura física que suporta, né, um tranco maior. Foi direto no joelho do Hulk que seguiu o jogo normal. Agora o Neymar é mais franzino e aí não teve jeito, né, Força Alec? É verdade. 7h22. Porque eu gosto de falar com você sobre futebol, que eu sei que você entende futebol. É um grande esportista e admirador de futebol e gosta. Bom, 7h22, o que eu ia falar agora? Eu ia falar alguma coisa. Ah, isso aqui. Tá de volta aqui na Record a partir desta terça-feira uma super produção da TV brasileira. José do Egito. Não é mesmo os amigos Maitê, Pirajib e Ângelo Paes Lemos, é isso? Veja, 7h23. Olá, Porcolen. Tudo bem? A gente tem um convite pra vocês. Está de volta uma super produção da TV brasileira. José do Egito. Vamos dar uma olhadinha? Meu filho bem amado. Como ele vai se chamar? José. Será que você tem mesmo esse dom? Que dom? Será que Deus te revela o futuro através dos seus sonhos, meu irmão? José cegou nosso pai. Você aproveitou da velhice dele pra roubar o seu lugar, Rubens? Então por que não nos livramos dele? Dá vontade mesmo, senhor. Eu estou falando sério. Por que não aproveitamos que estamos sozinhos com esse traidor e acabamos com ele? Eu sou hebreu, senhor. Eu vim para aqui porque meus irmãos me venderam como escravo. Prajetor. Mercador. Você foi vendido pelos próprios irmãos? E seu nome? Qual é? Eu me chamo José, senhor. Quando chegou aqui, era apenas um menino. Você se tornou um belo homem, José. Se você quer saber se ela está aqui, a senhora Sátee, a resposta é não. Foi ela que tentou me seduzir. Eu quero esse escravo morto, senhor Putifara. Legal, né? É isso aí. Está de volta José do Egito. Não perca. Então, não se esqueça, José do Egito é nessa terça-feira, a partir das dez e meia da noite. Não fiquei tão emocionado que o Ângelo Paes Leme falou o meu nome. Esse grande ator, isso é uma super produção. Eu vi todo José do Egito. Maravilha. Que bom que a Record está repetindo. Porque tem muita gente que não tem oportunidade de assistir. E vai poder assistir a essa grande produção. Não estou tão emocionado. 7h25. O Mauro, põe de novo aí pra mim e ele fala, Forcolei. Bota aí, bota aí. Você vê, cara. Pô, vou falar pra minha mãe. Olá, Forcolei. Tudo bem? A gente tem um convite pra vocês. Está de volta uma super produção da TV brasileira. Bota, contando. Não, repete, repete. A última vez, a última vez. Não vou me encher o saco. De novo assim. Porém. Tudo bem? Não, não, não. Para aí. Para aí. Fulei. Que lei, rapaz? Que lei, Mauro? Que lei, ô doido? 7h25. Bota no pontinho aí. Eu quero... Bota aqui, ó. Bota aqui, tá? Eu vou... Eu vou ouvir devagar. Aí, aí. Vai, vai. Olá, Forcolei. Tudo bem? A gente tem um convite pra vocês. Está de volta uma super produção da TV brasileira. Pô, o cara se sente importante, né? Fica... Legal, não foi legal, equipe? Não foi legal? Bote palma pra mim, então, aí. Vamos ver. Deixa eu ver. Seguem a palavra pra você. Forcolei. Forcolei. Homenagem a Forcolei. Obrigado, Angelo Paz, Nemi. Grande sucesso da TV brasileira. José do Egito está de volta a partir dessa terça-feira. Vamos ver, então, 7h26, como está o trânsito. O trânsito, pra você que está saindo de casa agora, linha vermelha, altura da maré. Retenção, pouca retenção. A velocidade média aí é de 50 km por hora. Ponte com 20 minutos de travessia. Na grande reta, a velocidade média está com 60 km por hora. Avenida Presidente Vargas, altura da Cidade Nova. Está fluindo bem, mas a velocidade média, por conta do trânsito ali, é de 40 a 50 km por hora. Avenida Brasil, altura de bom sucesso. Avenida Brasil, altura de bom sucesso, fluindo legal. Velocidade média, 70 km por hora. Vamos falar da seleção brasileira, então. Nós fomos às ruas saber qual é a expectativa dos cariocas depois da saída do Neymar. Como é que nós vamos, a seleção brasileira vai se portar amanhã contra a Alemanha. Veja, 7h26. O Neymar arrasta, é tudo. Brasil. Isso aí é força. Isso aí é Brasil. Nós temos vários craques na seleção. O Neymar é mais um, que é o complemento da seleção. Mas com a garra, a seleção é mais. Nós estamos em casa, né? Essa copa tem que ser nossa. O Neymar é o craque, né? O craque. E ele faz falta, com certeza, também. A galera continua na mesma torcida. Não tem como. Mesmo sem o Neymar, a gente acredita na seleção. A gente acredita que vai dar tudo certo. Nosso Filipão vai arrasar. Vai escolher os melhores, como já escolheu, né? E essa galera, essa equipe que está lá, a gente vai continuar mandando essa mesma energia com toda a força. Torcendo para o Neymar se recuperar. Mas confiante que vai dar tudo certo. Vai arremessar. Nós desistimos brasileiros e não desistimos nunca! Brasil! 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 Brasil, Brasil, Brasil! E o seguinte, como daria certo agora, caberia naquele time ali, o Ronaldinho Gaúcho, cara? Ronaldinho Gaúcho com experiência. Alguém vai dizer, mas não corre mais, Forconi. Não, não, não. Não corre como correr. Mas, ele podia fazer alguma coisa. Você não concorda comigo, Alisson? Ronaldinho Gaúcho teria um local, teria um lugar certo ali? Ou o Kaká também, né? Kaká também. Pois é. Porque está faltando aquele elo. Alguém que passa a bola lá para frente para o Fred e o Neymar também. O armador, né? Pois é. O Fred e o Neymar estavam lá na frente ilhados, isolados. Ninguém passava a bola para eles. Agora o Fred também deve estar com o mesmo problema grave na coluna, né? Porque ele está engessado, né? Agora tem uma questão aí também, né? Nesse jogo aí contra a Alemanha. Viu, Forcolenco? Eu estou observando aqui. Qual? Por exemplo, o Neymar. O Neymar no último jogo não marcou, né? Dois a gris marcar nos gols. Ou seja, a seleção eu acho que está bem amparada ali. É verdade. Vai ganhar. Obrigado, querido. Boa semana. Vamos começar com energia positiva. Um grande abraço. Bom trabalho. Abração. Até amanhã.